E por baixo para o Yuri que bola, Yuri Alberto bate para o gol, faz o corte de Matheus Consini. O Renato Augusto ele joga demais hein. Ele pensa na frente né cara, você vê ó. Posição bonito, uma bola que veio quente, lá de trás bate para frente o Ednei, para o José Hugo, saiu cara a cara, ele o goleiro José Hugo. Gol do Santo André, José Hugo, partida na gaveta, um lançamento que veio lá da defesa. Ele partiu do próprio campo em condição legal, pegou toda a defesa corintiana desarrumada. Desarrumada, saiu cara a cara, frio, gelado, um tapa para deslocar o goleiro Carlos Miguel. José Hugo, um para o Santo André, zero para o Cori. Dessa bola que ele fechou, mas esse primeiro momento quando ele recebe a bola, eu não sei se você sabe. Olha o Renato, ele deu caneta, depois bateu travado. Se essa é a primeira bola era do Balbuena. Depois do confronto já com a bola dominada, sim. Eu vou até olhar aqui. Sozinho pela direita. Olha o Renato de novo, ele bate de canhão, está colocado, defendeu o Carlos Eduardo. Daqui a pouco a gente mostra o gol de novo. Uma sucessão de erros. É só para a bala a gente vai ver, porque é um chutão, né? Isso. É um zagueiro que tenta isolar. Você vê que o Corinthians está com a marcação, não acho que é uma marcação errada, porque está, enfim, o Corinthians está pressionando, você está na altura do meio. Muito rápido, não deu para ver quem estava caído. Bola para o Yuri Alberto. Ele bate cruzado e manda para fora. Doizinho. Diga ali. Renato caiu, automaticamente colocou a mão no joelho, fez uma cara de dor e olhou para o banco aqui. Joelho sempre preocupa. A Mi pode falar um pouco melhor. Olha ali, em cima aqui também, ele virou para o auxiliar e disse, poxa, você viu? Ai, ai, ai. É o joelho, viu? Eu estava observando o Renato, ele não estava com o movimento limitado, mas ele estava fazendo careta toda hora. E aí, quando ele deu esse passo, que levantou a grama, aí ele baixou. Agora ele está recebendo a... O Roger Guedes. Boa bola no fundo, chegou, pintou, Matheus cruzou, Yuri, golaço! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Gol! Yuri Alberto! Empata o jogo aos 40 minutos do primeiro tempo. Que trama, hein? Que jogadinho ali pelo lado esquerdo, que teve a participação do Roger Guedes, do Matheus Araújo, deu um traço sensacional no marcador, ajeitou de primeira! Yuri Alberto bateu no contrapé do goleiro, um para o Corinthians, um para o Santo André. Yuri Alberto deixa tudo igual o Milene. E que golaço, né? De finalização, de canhota. O Filemón para ganhar a jogada, a sobra é do Paulinho, tenta acelerar esse passe, falhou a zaga, Roger Guedes cara a cara, Roger Guedes defesaça do Carlos Eduardo! Deutou dar uma tiradinha por baixo, uma cavadinha, e o Carlos Eduardo fez grande defesa! Que vacilo do Ednei, hein? Toca mais no Roger Guedes. Passão grande com o Renato Augusto. Autoriza o árbitro, bola rolando! São Bernardo e o Palmeiras, vem aqui o cruzamento para a grande área, ajeitou, e o Yuri Alberto tentou emendar para o gol! Saiu bem Carlos Eduardo! Foi arrojado o goleiro do Santo André. Fala condição legal, Fagner, Juliano, Matheus Araújo, Paulinho pediu, vem o cruzamento, é para o Roger Guedes! Subiu, pediu, toque no braço, o arbitragem pegou, falta favorecendo a equipe do Santo André. Boa abertura na direita, chega no Fagner, cruzamento vem para a área, Yuri, passou, gol do Corinthians Paulinho! Ele extravasa, bota para fora a energia de quem ficou muito tempo machucado, se recuperando de lesão, de cirurgia, Enfim, ele volta às redes, Paulinho é gol do Corinthians! Quase 15 do segundo tempo, na sua característica! Ele levanta o braço, pede a bola na área, passou pelo Yuri Alberto, pelo Paulinho não passa! Dois para o Corinthians, um para o Santo André! Paulinho, e como é bom ver o Paulinho saudável, bem fisicamente, fazendo o que sabe, Paulinho! Santo André, de primeira a Fausto Vera, faz bonita a tabela, tocou para o Yuri Alberto, e para o Matheus! Gol, gol do Corinthians! E que jogada, hein? Desde o início da jogada, triangulação do lado esquerdo, a bola rodou depois para o lado direito, numa grande jogada, com o Fausto Vera tabelando, botando para o Yuri Alberto, aí é gol de centro amante, chega, de costas, faz o giro, limpa, e bate cruzado! Três para o Corinthians, um para o Santo André, uma jogadaça, hein? Milene, 3x1, é do Yuri Alberto, mas essa daí pode ir para o time todo, hein? Para o time todo, e a única forma de você vencer um time que está jogando mais fechado, é isso, toque de bola rápido, triangulação, o Corinthians acabou entendendo isso, e foi um golaço, é o gol do Yuri, né? Foi ele que finalizou, mas a jogada foi espetacular, da forma que... Fábio Santos, o lançamento para o Roger Guedes, chegou cara a cara, Roger Guedes devolveu de cabeçada para dentro, faz um corte, a zaga em cima da linha, subiu a bandeira! A posição de impedimento, ele tentou na primeira, ah, estava adiantado, né? Boa, estava adiantado, o Bandeirinho pegou, olha o garoto aí, olha o Pedrinho, bem para cima, limpou o primeiro, limpou o segundo, o garoto está querendo já na estreia, Pedrinho, foi para cima, bateu, cruzado! Passa a esquerda, vai para fora, e assim, aí eu vou passar para vocês que jogaram, né? Primeiro jogo dele, ele faz uma jogadaça, bate cruzado, passa perto, ele olha para o meio e fala assim, foi mal, né? Aquela coisa, fez uma jogadaça, foi mal? Primeiro jogo dele, ele faz um corte, bateu, 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 Obrigado.